Olá e muito obrigada pela sua audiência que a gente sabe que é uma questão de escolha. Muito se fala sobre petróleo, petróleo, petróleo que vem primeiro à cabeça, município de Macaé. Agora lá tem muito mais do que isso e é para tratar sobre esse assunto que nós estamos aqui hoje. Ah, fica aí que a gente já volta aqui no programa do Bem, no Responsabilidade. Estamos de volta com responsabilidade e hoje conosco o secretário de Estado de Agricultura, Cristino Aurio, também deputado estadual, vai tratar sobre Macaé. Olá Cristino, conta para a gente, Macaé é tido como, ah, quando a gente pensa em petróleo, né? Fala, ah, petróleo, Macaé, Macaé, petróleo, mas tem muito mais do que isso lá, não é? É verdade, Cláudia. Bom, para mim, primeiro é uma satisfação enorme falar sobre esse assunto. O lugar onde a gente nasceu exerce um papel meio mágico na vida da gente, né? E não é diferente da minha relação com o meu município de Macaé. Quando eu vou chegando nas proximidades da cidade, principalmente quando é a noite, está anoitecendo, então, de manhã, que as luzes da cidade ainda são possíveis de serem vistas ou estão lá nítidas. Quando eu vou chegando, o meu coração já se acelera, já muda, enfim, o meu ânimo, porque eu me sinto naquela situação, assim, de volta para casa. Tem todo um aspecto muito emocional ligado a isso. Então, tenho um prazer muito grande falar sobre esse assunto e também um lado mais racional, mais prático, que é também discutir alguns temas ligados à minha cidade, ligado ao potencial que não só Macaé, como também a região, que é a chamada região petrolífera, ou região petroleira do nosso estado, tem. Como é que isso mudou completamente o destino do estado do Rio? Eu acho que isso não está muito claro, sabe por quê? Por isso até que eu sugeri esse tema hoje, porque o nosso programa, ele é transmitido pela TV Band no Rio, né? No estado do Rio e também pela Plena TV em Macaé. Então, eu achei que era muito, assim, a propósito a gente falar sobre esse assunto, porque até alguns macaenses mesmo não sabem muito bem, assim, as origens, os destinos da cidade, né? E não entendem muito bem como é que foi esse processo histórico. Então, por isso que eu sugeri da gente fazer essa matéria e você poder explicar bem claro como você costuma ser. Bom, primeiro olhando para os aspectos históricos. O município, ele é um município de grande extensão territorial, que vai desde o litoral até a região serrana do estado. Então, ele faz divisa com o mar e faz divisa com Nova Friburgo, lá em cima, Trajano de Moraes, enfim, municípios da região serrana. Esse aspecto dá ao município uma série de possibilidades, que é lidar com o petróleo, lidar com a pesca, lidar com a pecuária, com a agricultura, com a ecologia, com o turismo, com o agroecoturismo, com o centro comercial de excelência, porque é uma cidade que aumentou a sua população, multiplicou por quatro a sua população, saiu de uma população de pouco mais de 50 mil habitantes na década de 70, e hoje vai caminhando para o meio dessa década ter 200 mil habitantes, sem dúvida alguma. E, ao mesmo tempo, tem uma rede hoteleira de primeiríssima linha no estado do Rio, é a melhor. A condição da cidade para dar resposta no futuro é muito grande. Ocorre que isso precisa ser bem compreendido, porque também tem aspectos da vida da cidade que pagam um preço pela migração desordenada de determinados períodos. Mas não cabe agora... Por exemplo? Por exemplo, logo no início da ocupação da cidade, muita gente acha que os royalties de petróleo sempre existiram e que Macaé começou a sua história já nadando em dinheiro. Não é verdade. Primeiro vieram os problemas. As soluções para os problemas sempre vieram com atraso em relação à instalação dos mesmos. Ou seja, quando a bacia começou a ser explorada no final da década de 70, o município era um município com uma receita muito baixa e com um preparo também para enfrentar isso quase inexistente. E vamos dizer aqui, a consciência que a Petrobras tem hoje, uma diretoria consciente, responsável, que entende bem, um órgão regulador, como é a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, naquela época isso era muito mais frágil. E é claro que a cidade foi sendo ocupada primeiro para depois virem os elementos. E royalties é fruto de uma luta muito grande, que muitos macaienses participaram, muitas lideranças políticas, lideranças da sociedade civil, jovens. Eu fazia parte do movimento na cidade, que lutava por tudo aquilo que era importante para a cidade, seja aspectos ligados à infraestrutura, a como apoiar a população pobre, fazendo trabalho voluntário nessas comunidades, dentro do movimento católico que nós nos engajamos na época. Mas isso, num período de muito fechamento das liberdades democráticas, ali pelo final dos anos 70, início dos anos 80, quando começou o processo de abertura, vamos lembrar, a democracia começa a ser restabelecida a partir, sei lá, do ano de 85 em diante. Naquele momento era muito difícil você ficar gritando por bandeiras, por reivindicações. A cidade começou a ser ocupada de cima para baixo. E não cabe agora ficar olhando para o passado e ficar dizendo, ah, porque a administração de fulano de tal, de ciclano de tal. Olha, eu acho que a cidade tem que olhar para o futuro. A cidade vai fazer, o município, né? Porque quando a gente fala da cidade, tem que incluir a zona rural também, porque a zona rural sofreu enormes impactos. Praticamente, com a instalação do petróleo na sede do município, se esvaziou os distritos. Os distritos mandaram mão de obra para a sede. Mas é muito importante que a gente tenha consciência de que o município vai fazer 200 anos em 2013. Então, tem que olhar para um outro século em termos da vida desse município e olhar que esse novo século vai ser sob a ocorrência de mais petróleo através do pré-sal, mas também a oportunidade de criar outras áreas de desenvolvimento para o município, e eu diria para o conjunto da região norte do estado do Rio, principalmente. Então, quando a gente olha a possibilidade de apropriar esse recurso de royalties e de outras fontes para poder ir desenvolvendo outras atividades, muito se fala sobre isso. Mas fazer isso na prática precisa de muita competência gerencial, precisa de muita gente se organizando para fazer isso acontecer de fato. Então, toda empresa que hoje procurar um município petroleiro para se instalar e essa empresa for uma alternativa ao petróleo, ela deve receber incentivos do estado e do município. Eu defendo isso. Vou fazer isso como a minha cartilha. Tanto como deputado, como secretário, como se não tiver cargo nenhum, vou lutar por isso. Porque acho que essa região só tem um caminho. Ela tem que viver bem no período das vacas gordas, se bem que a gente está com uma ameaça muito grande de ter perda de recursos agora por conta dessa nova legislação do pré-sal, que muita gente está ouvindo dizer que os municípios vão perder dinheiro, os estados vão perder dinheiro. Muita gente que não compreende bem pensa que se dane perder dinheiro, porque esses políticos vão ficar com menos dinheiro também para poder desviar. É isso, eu já ouvi muito isso, infelizmente. Eu também. Agora, é o futuro dos nossos filhos, das nossas gerações que estão em jogo. Porque com menos recurso para poder fazer aquelas obras e tirar a gente das áreas de alagamento, acabar com, enfim, as deficiências de infraestrutura, as deficiências na área da saúde, na área do abastecimento de água, tudo isso se faz com recurso. Agora, se esse recurso diminui, a capacidade de dar resposta também diminui. Então, é fundamental que a gente possa entender que o futuro depende muito menos da gente ficar discutindo política, eleição, sob o aspecto de culpas, e olhar a política e a eleição sob o aspecto daquilo que é possível fazer e daquilo que a gente tem os instrumentos para poder desenvolver. Você é um sujeito bem moderno, na minha visão, na sua colocação, na sua forma de pensar, e da maneira que eu tenho acompanhado você agir profissionalmente. E Macaia acabou se dando bem, como fala no jargão popular, né? Porque você se preparou, você está há tantos anos no governo, então também o que eu estou pensando aqui durante a sua fala é o seguinte, muita gente quer fazer.